Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês uma resenha do livro O Ano da Graça, da Kim Lin, gente. Primeiramente, eu preciso dizer pra vocês que se não fosse a leitura coletiva dos apoiadores do Catarse, do Resenha dos Sonhos, eu nunca teria pegado esse livro aqui pra ler. Não vou dizer nunca, né, porque nunca diga nunca. Mas não tão cedo eu teria pegado esse livro aqui pra ler porque o título dele não me chamou muita atenção, a capa. Também o fato de que a temática dele não é muito do meu interesse, normalmente eu pego mais, assim, pra ler livros de fantasia, de distopia, ficção científica, etc. Mas eu acabei lendo esse livro aqui no mês de março pra leitura coletiva de fevereiro, que é discutida apenas em março. E eu adorei muito esse livro, ele foi 5 estrelas favoritado. Eu não sei se foi porque eu nunca tinha pegado nada desse gênero, desse estilo literário pra ler, mas eu fui totalmente impactante. Eu gostei muito desse livro, da forma como ele tratou tudo. E eu não achei ele tão pesado assim, ele é pesado em comparação com o que eu normalmente leio, mas não tão pesado assim, enquanto eu imagino que seja o conto da Aya, Vox, até mesmo o Poder, que são livros citados aqui atrás desse. E como eu não tive nenhuma experiência com livro desse tipo, talvez por isso esse livro tenha sido tão impactante pra mim, eu tenha dado uma nota tão alta, mas eu não me arrependo. Conversando com o pessoal do grupo, né, algumas pessoas não gostaram do final desse livro, mas eu gostei bastante. E eu não vou contar pra vocês spoiler, tá? Não precisam se preocupar. Mas eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, pra ver se vocês também se interessam por essa leitura que, na minha opinião, é maravilhosa. Como diz o nome do livro, o Ano da Graça é um evento que acontece todos os anos no condado de Garnem, em que as meninas que completam 16 anos podem ser escolhidas para virarem esposas dos caras solteiros ou viúvos do condado. Entretanto, a população de Garnem é composta pelo dobro de mulheres em relação aos homens, e apenas uma parcela dessas meninas pode ser escolhida pra se tornar esposa. E as meninas que não são escolhidas, que não recebem um véu, elas acabam sendo enviadas para um trabalho braçal, ou até mesmo para trabalhar nas lavouras, que é considerada a pior entre todas as opções. E a nossa protagonista, né, por acaso, tem 16 anos e ela vai passar pelo Ano da Graça dela. O nome dela é Tierney James, e na família dela tem cinco meninas, se eu não me engano isso. Ela tem duas irmãs mais novas e duas irmãs mais velhas. As duas irmãs mais velhas dela já passaram pelo Ano da Graça, e as duas mais novas ainda vão passar. A Tierney foi criada pelo pai dela, com uma educação totalmente diferente das outras garotas do condado. Porque elas, desde criança, eram sempre instruídas a serem sempre delicadas, gentis, nunca discutirem com o homem. Elas também são impedidas de sonhar, por exemplo, porque é considerado como se fosse uma manifestação da magia delas. Porque desse mundo acredita-se que as meninas têm uma magia, e que essa magia é nociva à população. Então, quando elas completam 16 anos e vão virar esposas, vão se casar com algum homem, caso elas sejam escolhidas, elas precisam se livrar dessa magia pra poder conviverem com a sociedade, e a forma delas se livrarem dessa magia é passando pelo Ano da Graça. A Tierney, diferente das outras garotas, ela nunca quis receber um véu, porque, de certa forma, ela queria ter alguma liberdade ali dentro, mesmo que não fosse uma liberdade tão grande assim, né? Ela sempre se planejou para o fato de que ela não ia receber um véu, porque ela sempre tratou todos os caras, assim, mais ou menos da idade dela, que poderiam escolhê-la pro Ano da Graça muito mal. Sempre tentou ser totalmente diferente das outras garotas e ter certa independência. Porém, no fim, o plano dela de tratar todos os caras mal e de não ser escolhida, né, pra receber um véu, acaba dando totalmente errado. E, no fim, isso nem é o pior dos problemas dela. No Condado de Garnem, ninguém fala sobre o Ano da Graça, é totalmente proibido. Ninguém comenta sobre as mulheres que são queimadas na fogueira, que são enforcadas ou que são banidas para as margens, que é meio que o subúrbio do Condado de Garnem, onde as mulheres que são banidas trabalham como prostitutas para os caras do Condado de Garnem, pra ter alguma forma de subsídio e conseguir viver, né? Então, é uma sociedade totalmente machista, misógina, preconceituosa. É uma desigualdade de gêneros muito grande e, durante o livro, você fica muito irritado com isso, pelo menos eu fiquei. E quando a Tierney é enviada pro Ano da Graça dela, ela percebe que as coisas não vão ser tão fáceis quanto ela imaginava antes. Ela vai precisar passar um ano inteiro longe da família dela, da casa dela, na floresta, junto com as outras meninas da idade dela que também estão passando pelo Ano da Graça. E lá elas vão precisar enfrentar várias coisas, como, por exemplo, os predadores, que são os filhos bastardos que os homens do Condado têm com as mulheres das margens. E eles predam realmente as meninas do Ano da Graça e muitas delas acabam não voltando vivas desse evento, né? Pelos quais elas têm que passar pra poder se livrar da magia delas. Algumas voltam vivas, outras não voltam vivas. As que voltam vivas, a maioria estão mutiladas, ou seja, sem uma orelha, um dedo, sem um braço, uma perna, uma mão. Elas voltam totalmente destruídas, desfiguradas, cansadas, desnutridas. Parece que elas passaram de pão-guerra. E ninguém sabe muito bem porquê, né? Ninguém que não passou pelo Ano da Graça, porque, como eu já disse pra vocês, é proibido falar sobre ele. A Tierney, então, é enviada pra esse local e ela quer, sobretudo, arranjar uma forma de sobreviver ou de, ao menos, não morrer sem deixar rastros. Porque caso ela morra e o corpo dela não seja encontrado, as duas irmãs mais novas dela, que são chamadas Clara e Penny, são banidas para as margens, esse é um procedimento normal. Sempre que uma garota passa pelo Ano da Graça, morre e o corpo dela não é encontrado, as irmãs mais novas são banidas para as margens e não podem voltar para o Condado de Garden. A Tierney, ela não tem amigos próximos, porque ela sempre foi meio afastada do resto do pessoal. Ela sempre teve os próprios pensamentos dela, mas não de uma forma revolucionária e, meu Deus, eu vou conseguir mudar o mundo. Não é dessa forma. Ela é realista com as possibilidades que ela tem e, ao mesmo tempo, ela também não aceita totalmente o que é imposto a ela. Isso eu achei bem legal, porque aquele negócio de você fazer uma revolução sozinha, ele é muito fantasioso, porque não acontece realmente. Você pode fazer a sua parte, mas mudar tudo você não vai conseguir. E como não poderia ser diferente, durante o Ano da Graça dela, ela vai descobrir diversas coisas que ela não sabia e vai começar a perceber que o buraco era muito mais fundo, assim. E é muito, muito bom. A parte em que elas estão na floresta ali, pra mim, é a melhor parte do livro, assim, disparado, porque a convivência entre as garotas é muito complicada. E é a parte mais interessante do livro pra mim, porque cada garota tem sua personalidade própria. São 31 garotas, se eu não me engano, 33, uma coisa assim. E cada uma delas tem uma personalidade, tem um nome, cada uma delas tem sua parte na história, aparece realmente na história, não é apenas, assim, uma figurante dispensável. E eu achei isso muito interessante, porque, como eu vi um comentário, né, no grupo do Resenhando Sonhos, cada garota poderia ter a sua história própria, que seria muito interessante. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele é único, mas se desse pra fazer uma continuação sobre, por exemplo, o pessoal das margens, seria uma coisa muito, muito interessante. Esse livro aqui, ele tem romance, tá? Mas o romance dele é muito... Não sei, eu não sei classificar direito pra vocês, porque, ao mesmo tempo que ele pode ser considerado desnecessário e que, de alguma forma, assim, fiore a experiência com o livro, se você olhar por determinado ponto de vista que você percebe apenas no final do livro, talvez esse romance aqui, ele tenha sido realmente necessário pra história pra poder resultar no que acontece no final do livro. Eu tô tentando falar pra vocês sem dar spoiler, tá? Mas só lendo pra vocês saberem aqui exatamente do que eu tô falando. E, assim, o romance não me incomodou. Eu achei que ele quebrou um pouco o ritmo do livro, mas ele não me incomodou realmente. E, apesar dele, eu gostei muito desse livro. Eu passei muito tempo pensando sobre esse livro quando eu terminei a leitura. No início, assim, eu tava gostando bastante, mas eu não tava lendo freneticamente e tal. Eu li, acho que, 130 páginas de boa. E aí, teve um dia que eu peguei esse livro aqui pra ler e eu li as 200 páginas finais seguidas, assim, sem parar. Eu passei umas 4 horas lendo, porque tava muito, muito bom e eu não conseguia parar de ler. Eu queria muito saber o que ia acontecer, como ia ser o final desse livro. Eu acho que o final dele não foi uma coisa surpreendente, não foi uma coisa totalmente inovadora, mas foi uma coisa que me deixou satisfeita, porque o livro, em vários momentos, te deixa nervoso, ansioso, agoniado, triste, desesperado, irritado. Mas tem vários momentos também que ele te deixa com esperança de que as coisas podem mudar e de que você pode fazer a sua parte, que você pode reagir. Então, ele transmite a questão ali da perseverança, da resistência, da força, e eu achei isso incrível. Eu amei demais esse livro, gente. Eu não vou cansar de falar pra vocês o quanto que eu amei ele. Eu gostei de todos os personagens, eu fiquei pensando bastante sobre eles, e até mesmo os personagens que são criados para ser uma espécie de vilão, eles não são tão ruins, assim, e você pensa, assim, pelo lado deles. Menos os homens, a maioria dos homens desse livro, assim, não são legais. Então, a escrita da autora é super fluida, dá pra ler esse livro aqui muito rápido, acho que até em um dia, se você tiver tempo pra ler, você consegue terminar ele. Ele é um pouco pesado, ele traz coisas um pouco pesadas, mas, ao mesmo tempo, não é pesado ao ponto de você empacar na leitura e não conseguir ler, sabe? Não em questão de escrita, mas em questão de conteúdo mesmo. Ele não tem um conteúdo tão pesado a ponto de você parar e falar assim, nossa, eu preciso respirar um pouco, vou dar uma pausa nessa leitura e depois eu volto. Não, ele não tem isso, ele é pesado de uma forma leve. Não sei se deu pra entender, tá, gente? Talvez seja um pouco confuso e, com certeza, se lançarem alguma outra coisa dessa autora aqui no Brasil, eu vou pegar pra ler. Depois de ler esse livro aqui, eu já comprei dois livros que são mencionados aqui atrás. Eu comprei Vox e O Conto da Aya e já tô super ansiosa pra poder ler. Em breve, quando eu ver que é abaixar o preço, também vou comprar o poder. E é isso, gente. Eu super recomendo esse livro, eu acho que ele é muito válido e que ele deve ser lido, porque, de várias formas diferentes, ele representa muito o que a gente já viveu e o que a gente vive até hoje. Foi isso, então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha primeira resenha. Então, caso tenha ficado um pouco confuso, um pouco embolado, me perdoem, eu estava muito nervosa. Mas eu vou tentar trazer mais frequentemente esse tipo de vídeo aqui pro canal, tanto pra me autotreinar, quanto pra trazer um conteúdo mais completinho pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal. Também não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, caso vocês queiram comprar o Ano da Graça, tá? Eu peguei ele em uma promoção de R$21,00 na Amazon. Foi muito maravilhoso, valeu super a pena o dinheiro investido. E se ele ficar em promoção de novo, então não esqueçam de acessar o link pra comprar, por favor. Não só o Ano da Graça, como qualquer outro livro que vocês queiram, porque vocês ajudam muito o canal pra decidir usar. Muito obrigada, então, por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo.